Chega meio do ano, quem fala de livro no YouTube tem que fazer um balanço das leituras. Então hoje a gente fala sobre 5 melhores leituras de 2024 até agora. A gente vai aí por ordem de importância do quinto pro primeiro. Então a gente começa com Dias do Abandono, da Helena Ferrante. Em Dias do Abandono a gente tem aí uma personagem, a gente tem uma mulher que é meio que abandonada de repente pelo seu marido. Ela é abandonada com dois filhos, então ela vai passar por um sofrimento muito visceral, no sentido de... Por três sofrimentos muito viscerais. Pelo sofrimento de ter que enfrentar um luto de um relacionamento que se perde ali, que ela não consegue entender porquê. Ela não tem um motivo muito certeiro. Apesar do cara ter ido morar com outra e dela saber disso, ela não consegue encontrar um motivo nela própria que meio que justifique a saída de repente, essa partida de repente do homem que ela amou ali durante boa parte da sua vida. Então ela vai sofrer muito com isso. O segundo sofrimento é o fato dela, de alguma maneira, ter que se desprender da ideia que ele possa voltar. Então ela fica por muito tempo nutrindo essa ideia que ele volta. Até porque eles já tiveram muitos conflitos antes em que eles meio que se desligaram e depois se ataram. Então ela fica na certeza que isso vai acontecer novamente, até o momento em que ela precisa enfrentar a ideia de que ele não volta. Então isso deixa ela absolutamente mal. E o terceiro que é ter que se virar como uma mulher que meio que abriu mão da carreira pra poder se dedicar à carreira do marido e pra poder cuidar do marido enquanto ele tava fazendo a carreira dele. Então de repente ela precisa reconstruir uma vida absolutamente do zero, tendo que passar por todas essas dores. Então ele aborda esse sofrimento em específico da vida da mulher de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito honesta. Então tá aí na nossa lista dos cinco melhores do ano. Em quarto a gente vai de Helena, do Machado de Assis. Helena é um livro que eu gosto muito e que é um livro muito romântico do Machado de Assis. É talvez o livro mais romântico do Machado de Assis. Um dos primeiros que ele escreve. Ele escreveu ainda em formato de uma novela que saía em jornal. Então ia saindo os capítulos conforme ia saindo os jornais. Então é um livro que foi publicado nessa estrutura que era muito comum pra época. Em Helena a gente tem um Machado, como sempre, muito crítico e muito irônico. Que vai criticar aí toda uma série de convenções sociais que é muito comum em pessoas da elite. Ele vai mostrando uma série de fatos que vão acontecendo na narrativa. Ele vai mostrando que toda essa espécie de moralismo, toda essa espécie de julgamento que existe de uma maneira muito constante em pessoas da alta sociedade vai estar presente também no comportamento deles. Só que eles conseguem deixar tudo ali por baixo dos panos. Eles conseguem pagar pra que tudo aquilo fique muito bem escondido. Então é um livro muito bonito e muito interessante justamente porque vai desvelando tudo isso. e vai desvelando essa perfeição dentro da qual muitas pessoas acabam se cerceando ali. E vai mostrando ali que a vida de todo mundo tem problema. Toda família tem problema, toda família tem gente interesseira, toda família tem gente hipócrita. Então é isso que a Helena vai mostrando pra gente. E por meio de uma história também, por mais que seja muito romântica, a gente vai ter uma história bastante sofrida. Em terceiro lugar a gente vai pôr o retrato de Dorian Gray, a versão sem censura. Eu já tinha lido anteriormente. Deve ter resenha aqui do retrato de Dorian Gray. Mas esse, a versão sem censura, mostra algumas partes que foram ocultadas na época da publicação. Justamente porque o livro foi considerado muito imoral. O livro foi considerado muito pecaminoso, muito absurdo. E de fato ele era ali pra sociedade inglesa da época. Deve ter sido consideravelmente chocante. Então a versão sem censura, além de mostrar essas partes que foram cortadas, também traz uma coisa que eu achei muito legal. Que é os recortes de jornais ou notícias de jornais daquela época. E de como o livro foi recebido naquela época. Então quando a gente olha aquilo, a gente consegue perceber o que foi, o quanto que o livro foi transgressor pra época dele. O quanto que o livro enfrentou e mostrou ali todos os podres da sociedade daquela época. Ali, presentes no retrato de Dorian Gray. Em segundo lugar, a gente fica com A Redoma de Vidro, da Silvia Plá. A Redoma de Vidro é um livro que eu particularmente tenho uma história muito curiosa. Porque é um livro que eu demorei muito pra ler. E que eu comecei muitas vezes a ler. Em diferentes momentos da vida eu comecei a ler. Mas era um livro que o começo ali me provocava muito estranhamento. Porque a gente tem logo de início uma mulher que trabalha numa revista de moda muito conceituada. E que tá sempre ali frequentando bares e restaurantes muito chiques. Então a gente começa a leitura com essa impressão dessa mulher. De o que essa mulher vai falar? O que essa mulher vai narrar? Então isso me dava um certo incômodo com essa personagem que aparece logo de início. Mas depois, conforme a gente vai lendo, esse incômodo inicial vai desaparecendo. Então quando a gente se força a ler para além das primeiras páginas, vai ficando claro que tipo de sofrimento que ela vai narrar. Ou que tipo de sofrimento que ela vai relatar. Mas a gente tem uma série de violências que vão ser presentes na vida dessa mulher. E que justamente pelo fato dela estar nesses espaços da alta burguesia. Conversando aí com gente muito importante. Necessariamente tendo que ter um certo tipo de performance. De homens muito importantes. Ela vai acabar sofrendo algumas violências específicas desse cenário. Vai ver algumas amigas e algumas colegas também sofrendo algumas violências específicas desse cenário. Até o momento em que ela acaba sendo estuprada. E quando ela é estuprada, ela vai passar de fato por um sofrimento mental muito grande. A ponto de passar por uma série de internações em clínicas psiquiátricas. E nunca conseguisse recuperar disso. Nunca conseguisse restabelecer plenamente em relação a isso. Justamente porque é como se ela ter passado por essa violência em específico. Colocasse ela num lugar em que ela conseguisse enxergar o mundo de uma outra maneira. Então ela se vê ali de repente performando tudo isso. E querendo ser a melhor. E querendo ser a que fala mais línguas. E querendo ser a mais inteligente. A mais bem vestida. E a mais bem relacionada. E de repente ela percebe que tudo isso não serve de absolutamente nada. Porque o sofrimento por qual ela passou. A violência pela qual ela passou. É que de fato vai ser meio que definidora da vida dela. E que vai marcar a vida dela pra sempre. Justamente porque ela acaba que nunca vai conseguir se livrar disso. E ela vai mergulhar num sofrimento que vai ser tão cruel e constante. Que ela vai adoecendo psicologicamente cada vez mais. E meio que numa época em que não tinha muito o que fazer em relação a isso. Justamente porque ainda não tinha um avanço muito grande da psiquiatria. Então quando ela tava numa crise. Ela ia passar por tratamento de choque. Ela ia passar por sofrimentos. Que eram também muito violentos. E que na verdade iam colocar ela em mais sofrimento. Ao invés de amenizar aquele sofrimento pelo qual ela tava passando. Em primeiro lugar o livro que eu li lá no comecinho do ano. Que é O Senhor das Moscas. Do William Golding. E O Senhor das Moscas a gente tem uma história bastante interessante. Que é protagonizada por crianças. E a gente vai ter o seguinte cenário. De repente essas crianças tão viajando de avião. Tão passando ali. Tão meio que fugindo aparentemente. Pelo que a gente consegue captar do começo da história. E aí acaba passando por uma ilha. Esse avião vai cair. E só vão sobreviver as crianças. Então fica uma série de crianças numa ilha. Essas crianças ficam presas numa ilha. E O Senhor das Moscas vai mostrar o processo dessas crianças voltando completamente pras origens. Ou se libertando ou se livrando de qualquer tipo de resquício de civilização. Tanto roupa. Porque conforme elas vão vivendo e vão fazendo coisas ali na ilha. As roupas delas vão acabar sendo destruídas. Então essa marca da civilização vai desaparecendo. Mas também questão de valores. Questão de comportamentos. A gente vai perceber que uma série de comportamentos vão surgir. Uma série de brincadeiras diferentes. Eles vão inventar como perseguir animais. Como perseguir uns aos outros. Vão inventar brincadeiras. Enfim. Que eles não faziam antes. Porque eram meninos ingleses completamente civilizados. E daqui a pouco isso tudo vai se livrando. E também vai mostrar táticas e estratégias que esses meninos encontram para sobreviver. Então a gente vai ter esses meninos que se dividem em dois grupos. Um grupo que é o grupo que vai tentar perdurar. Que vai tentar elaborar maneiras e ferramentas para conseguir sobreviver por mais tempo na ilha. Vão construir. Vão, sei lá, racionar alimentos. Então vão fazer coisas que garantam que eles continuem vivos por mais tempo. Por mais tempo, aliás. E a gente vai ter o grupo dos meninos que só querem comer e que só querem se divertir. Então eles vão levar essas duas estratégias, Lisa. Vão levar esses dois ideais ao máximo. Então eles vão encontrar maneiras de matar animais. Vão encontrar maneiras de caçar. Porque eles querem comer. E também vão encontrar maneiras de se divertir. Então qualquer coisa que eles possam fazer. Como caçar animais. Como pregar peças. Eles vão fazer justamente porque é como se esse fosse o grande objetivo deles. Obviamente esses dois grupos vão entrar em conflito. A gente vai ter atrito entre esses dois grupos. E nesses atritos que vão se solidificando. A gente vai ter um outro elemento que vai brotar. Que vai meio que surgir desse cenário. Que é a necessidade das pessoas se protegerem dos seus próprios medos. E uma das maneiras das pessoas se protegerem desse próprio medo. É acreditando no ente sobrenatural. Ou criando uma espécie de Deus. Então a gente vai ter ali um elemento que surge dentro desse contexto. Que é uma espécie de Beuzebú. A gente vai ter um dos garotos. De repente coloca um pau. E coloca uma cabeça de bicho em cima de um pau. E é como se aquilo protegesse ele dos perigos que eles acreditam que existem na ilha. Tudo isso vai sendo muito fruto da imaginação deles. Então eles olham para um lugar. E eles acham que ali tem um monstro. Então eles vão encontrando maneiras de se proteger dessas coisas imaginárias. Criando coisas imaginárias. E o que eu gosto nesse livro é justamente porque ele explica isso. E que para a sociedade de uma forma geral é fundamental cultuar deuses. E a gente vai percebendo no texto que a necessidade de cultuar deuses vem disso. Que é de explicar coisas que não são explicáveis. E elas não são explicáveis justamente porque são criações do nosso medo. E criações do nosso medo não tem como a gente racionalizar muito. Gente é isso. Esses foram os meus cinco livros preferidos de 2024. Até agora. Deixem os seus aqui nos comentários. E até mais.